Olá pessoal, tudo bem? Sou o Marcos, mais uma aula com vocês aí, tá? A aula anterior, quem está acompanhando o canal aí já percebeu que eu já fiz uma aula sobre introdução sobre cheques, tá? Essa já é a segunda parte aí que a gente vai estar falando sobre esse assunto. É um assunto aí bem importante no dia a dia para quem trabalha na área administrativa, área financeira, para quem está começando, tá? É uma coisa bem simples e prática. E para você no dia a dia aí que trabalha com cheques e precisa matar ou retirar algumas dúvidas da cabeça, aquele negocinho de falar, ah, como que preenche isso aqui? Nós vamos falar o passo a passo aqui de uma forma bem dinâmica, bem prática, como se preenche, como conferir um cheque, as informações de forma correta, tá? A você que está assistindo a nossa videoaula aí, muito obrigado, tá? A você que é meu aluno, obrigado aí, nossa, fico muito feliz por isso. Ex-alunos também, muito bacana, obrigado aí pelo apoio. Você que não é aluno, está assistindo aí também, é uma pessoa externa, agradeço pelo apoio, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal nosso aí, sempre tem conteúdo novo aí, tudo gratuito para vocês. Se inscreva para receber tudo isso aí, tá bom? Sejam bem-vindos, vamos lá. Aqui, pessoal, as bandeiras da maioria dos bancos brasileiros aí que atuam no mercado financeiro brasileiro, nós temos aí o Bradesco, temos Itaú, Santander, Banco do Brasil, entre outros aí tem Caixa Econômica, CIT, vários bancos, tá? No Brasil, nós ainda temos o mercado financeiro, ainda tem aquela tradição do mercado, os bancos físicos que você vai lá na agência, aquela coisa toda, que é uma coisa mais comum, tá? Mas com o avanço da tecnologia, isso aí está mudando, tá? Então, está vindo muitos outros bancos aí para o Brasil, bancos virtuais, que não existe mais agência. Então, tudo que você consegue fazer tudo via telefone, via internet, tá? Através dos aplicativos aí. Isso aí nos trouxe uma facilidade muito grande. E entre os bancos, a concorrência é muito grande. Então, cada vez mais aí, os bancos estão reduzindo os seus custos, né? No caso do digital aí, ele tem uma redução de custos muito drásticas diante dos bancos físicos aí que tem as agências, entre outras. Isso aí para a gente é muito bom, porque acaba derrubando aquelas tarifas que a gente nem sabe o que é que é descontado na nossa conta lá todo mês. Não sei se alguém já parou para analisar isso aí. Mas é umas coisas absurdas, tá? Vamos lá. Aqui tem dois cheques, pessoal. São cheques modelos, tá? Cheques exemplos aí, pegados na internet. Onde é que tem todas as informações de como preencher um cheque de forma correta. Valor numeral, valor por extenso. Informações de quem está emitindo o cheque. Número do cheque, número da agência, número da conta, número do banco. Esse cliente, ele é há quantos anos cliente desse banco específico, entre outros. Então, todas as informações aí que você precisa para preencher um cheque no dia a dia. Se você olhar bem de forma, bem detalhada aqui nessas duas fotos aqui, você já consegue eliminar todas as suas dúvidas. Aqui no primeiro, nós temos aí o primeiro conceito, né? O cheque ao portador. O que é? O cheque só pode ser emitido ao portador sem a indicação do beneficiário até o valor máximo de R$100. Pessoal, uma dica. Eu dou uma pesquisada na internet, tem muita informação desencontrada, tá? Pelo que eu entendi, pelo que eu pesquisei, tá? Que é um negócio que muda quase todos os dias essas regras aí dos bancos. Informou que é no máximo R$100. Na dúvida, sempre procure o seu gerente, tá? O seu gerente lá do seu banco. Pergunte essa informação para ele. Para que você não possa estar preenchendo um cheque aí que vai te trazer problemas futuros, trazer transtornos, seja para quem você negociou, com o seu cliente, entre outros. Tá bom? Quando ultrapassa esse valor, o cheque é obrigatoriamente, deve conter a indicação do beneficiário. Pessoa, quando nós falamos uma pessoa aqui, estamos falando de pessoa física, né? Ou empresa que é pessoa jurídica. A quem está efetuando o pagamento. Então, é uma informação muito importante aí, caso vocês aí no dia a dia efetuem esse tipo de cheque aqui, ou preencher, né? Consulte o seu gerente. Hoje, os contatos que a gente tem com os nossos gerentes são bem mais próximos, tá? Muitas agências aí já tem o número do WhatsApp que você consegue chamar o seu gerente a qualquer momento. E são informações bem simples que ele pode estar te fornecendo aí de uma forma bem rápida. O próximo aqui, cheque nominal. É aquele que tem o nome do beneficiário especificado na própria folha do cheque. Isso diminui drasticamente as chances de fraudes, uma vez que apenas o nome do escrito possui autorização para receber o dinheiro e sacá-lo. Sim. Pessoal, quando nós falamos do cheque nominal, é aquele cheque que é preenchido no nome da pessoa, que a pessoa pode ir lá na agência, tá? No banco do cheque. E fazer o saque direto, tá? Isso aqui é bem bacana, assim, para quem quer fazer o saque rápido, tá? Então, fiz uma negociação com determinado fornecedor e ele precisa desse dinheiro à vista. Então, você vai lá, faz um cheque desse aqui, ele vai no nome do caixa, faz o saque automático e tudo resolvido, tá? Diminui também as chances aí de fraudes, tá? Quando você fala fraude, o que que é? É cheque falso, é cheque com informação desencontrada, tudo isso. Então, quando você já faz o nome da pessoa, ele automaticamente já vai lá e faz o saque e tudo tranquilo. Cheque cruzado é aquele que não pode ser sacado. Isso aqui é muito importante, tá? O anterior não só não pode ser sacado. Esse aqui não, tá? Significa que ele somente pode ser recebido fazendo o seu depósito em conta. Então, qualquer negociação que você fez, você cruzou o cheque, o cara que recebe esse chequinho aí, ele só vai poder usufruir do valor desse cheque, depositando esse cheque, tá? Ele vai levar um certo período para estar compensando na conta, tá? E aí, sim, tem o porquê disso aí, tá? Por obrigar quem recebeu, depositar, tá? Não é possível sacar, é simplesmente depósito em conta, tá? E o emissor tem mais tempo para assustar o cheque, se for necessário. Ah, mas como assim? Eu vendo o produto, recebo o cheque e o cara assusta o meu cheque? Não. Isso aí funciona o seguinte, pessoal. Às vezes você faz alguma negociação, passa esse cheque para terceiros e alguma coisa aconteceu lá, o comércio do carinha foi assaltado, o comércio do carinha extraviou o cheque. E ele vai desligar para você assustar o cheque. E aí tem esse período, esse tempo. Então, a pessoa que estiver em poder desse cheque aí, por alguma via, né? Foi roubado, perdido, alguma coisa. O cara tentar depositar, automaticamente o banco vai reter esse cheque aí e não causando dano nenhum à sua conta em si, tá? É uma forma de você fazer umas negociações bem mais seguras, tá? Está evitando furtos, entre outros. O que é cheque visado? É considerado uma das modalidades de emissão de cheques mais seguras, vistas que a instituição financeira responsável assegura o beneficiário, pessoa ou empresa, né? Pessoa física ou pessoa jurídica, o beneficiário, na qual o valor é destinado. É considerado que a quantia especificada existe e não é um cheque sem fundo ou até mesmo um cheque falso. Por isso, é uma modalidade muito utilizada para transações de altos valores. Sim. Pessoas físicas trabalham com isso aí, principalmente pessoas que mexem com valores muito altos. Jurídica é o mais comum, né? Porque a própria empresa, assim, geralmente trabalha com valores muito altos, tá? Como é que funciona, pessoal? O banco emite o cheque, tá? Você vai lá, pega o cheque, tudo tranquilo, lá em seu nome, aquela coisa toda que nós já falamos anteriormente. Porém que o banco garante que aquele valor do cheque que você emitiu, imagina que você emita lá um cheque de 50 mil. Você fala, poxa, meu, será que o cara que está pegando, será que tem esse valor na conta? Então, você vai lá no seu gerente, o seu gerente assegura que você tem esse valor em conta e assina e automaticamente você passa esse cheque lá para o seu cliente ou fornecedor. E ele tem essa segurança. No momento que ele depositar esse valor, o cheque vai ser compensado e não vai ter problema nenhum, tá? É uma das modalidades aí muito utilizadas, tá? É um negócio bem bacana, várias empresas utilizam, principalmente com negociações muito altas, tá? Beleza, pessoal, chegamos ao fim aí, tá? É uma aula bem curtinha, né? Um assunto bem pequenininho, bem tranquilo, tá? Se surgir alguma dúvida aí, vai lá nos comentários ou chama no privado aí, manda a perguntinha que a gente vai estar respondendo, tá? Você que é aluno meu, ou ex-alunos, ou você que está aí do outro lado assistindo essa videoaula, puder compartilhar o conhecimento com vocês aí referente a esse assunto, tá? É um assunto aí bem comentado dentro das... na área administrativa, área financeira, ou nos cursos de administração, os cursos de economia, básicas, no dia a dia, tá? Se quiser compartilhar o seu conhecimento sobre esse assunto com a gente, vai lá nos comentários do vídeo, vai ter uma pergunta bem específica lá, responde, responde lá, demonstre os conhecimentos lá, compartilhe com a gente o seu conhecimento referente a esse assunto, tá? Por último aí, não deixe de se inscrever no nosso canal, se inscreva lá que toda vez que a gente postar um conteúdo novo, postar um material novo, o próprio YouTube vai estar te notificando sobre as minhas postagens aí de videoaulas em determinados assuntos. O foco nosso, geralmente, é logística e produção, né? Que é a minha especialidade, mas agora estamos navegando em novos mares aí e entrando na área de administração também, devagarinho aí a gente vai chegando lá. Beleza, pessoal? Obrigado a cada um de vocês aí, vamos lá, assistam as nossas videoaulas aí e muito obrigado. Valeu! Fui! Tchau, tchau, tchau!